Aqui, através de qual lente? Essa aqui é convergente ou divergente? Convergente. É através dessa lente convergente. Nós podemos ver imagens real e invertida através desta lente. Bem que possivelmente a pessoa dona desse óculos tenha hipermetropia para poder aproximar usando uma lente convergente. É uma lente de aumento, mas em certa posição nós vemos a imagem invertida. Bom, aqui nós podemos ver que o número de linhas que cabem na imagem equivale ao fator de aumento da lente. Ou seja, quanto à medida que eu vou afastando a lente, menos espaço de linhas vão cabendo ainda. Essa aí é a... qual é essa lente aí? Lente convergente. É a mesma convergente que inverteu as imagens. Já? Bom, a lente complexa projeta o foco de luz no anteparo. Por isso é chamada de convergente. Aí eu vou trocar a lente e vou colocar a lente com campo.